Estamos sentados em frente a ópera Vou mostrar para vocês Que é uma pessoa sofrendo de frio a 4 graus Desde esse hotel a gente visitou o museu de perfume E... 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 Fala para a câmera se você está com frio Está com frio? Está com frio? Está com frio Hã? Quantos frio estão fazendo agora? Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom, o próximo roteiro é Visitar Olímpia, que é onde Edith Piazza cantou a famosa música Aliás, foi a estreia dessa música e depois a praça da Concórdia A Denise já se mandou Se não andar aqui, congela O final desta rua é a Galeria Lafayette Estivemos lá, mas é tudo extremamente caro